Eu confesso que até agora em 2023 eu estou bem orgulhoso desse ano na indústria de videojogos. Eu trouxe aí recentemente um vídeo falando dos melhores jogos de 2023 até agora, e foi um vídeo super simples e fácil de montar, porque tem muito jogo bom, cara. Aquela lista inclusive, né, pra dar 10 certinho eu tive que tirar alguns jogos pra não ficar 12, 11 quebrado, porque dava pra colocar mais jogos. E contra a partida, os piores jogos do ano, foi bem mais difícil de montar. A gente não teve tantos jogos ruins esse ano, claro que teve um ou outro ali que marcou, mas não é um ano infestado de jogos ruins, tá? Um monte de jogos foram mais decepcionantes, né, pra medianos do que jogos definitivamente ruins. Inclusive, né, eu estou implementando aqui também jogos ruins e que também decepcionaram um pouco. E vamos falar desses jogos aqui então, né? Inclusive nem deu pra colocar 10, eu coloquei 7 apenas. Os 7 piores jogos de 2023 até essa metade do ano. E eu espero que esse ritmo continue aí nessa proporção. A gente teve muito mais jogos bons do que jogos fracos e medianos. Mas você sabe o que é pior que jogo ruim? É perder cabelo, cara. Isso acaba com a nossa autoestima e afeta a nossa autoestima de uma maneira péssima. E é por isso que vocês precisam conhecer o manual. O manual vem ajudando mais de 100 mil homens em tratamentos aí contra a calvície. Você pode passar disso pra isso com o tratamento adequado. No manual você vai fazer uma avaliação que vai ver cada caso. E assim os especialistas irão escolher o melhor tipo de tratamento pra você. Os resultados começam a fazer efeito geralmente a partir dos 4 meses já. Inclusive serve para casos mais iniciais até casos mais avançados. O melhor de tudo é que é tudo feito online. Você não precisa sair de casa, você não precisa marcar consultas presenciais. E o produto chega inclusive na sua casa com uma embalagem bem discreta. E ainda você ganha 40% de desconto se você utilizar o nosso cupom RADISPLACE que está aí na descrição. Tanto como o cupom, quanto o link pra você garantir o seu. Corre lá que é limitado. Bem, vamos começar com um que me decepcionou bastante, né? Que é o Black Faith Forsaken. Esse jogo é um Souls-like que ele chamou um tanto a atenção, assim. Porque os trailers, os vídeos, assim, ele parecia ser bem bacaninha. Ele mesclava um pouco ali de escalar. Você escalar coisas, né? Tipo Assassin's Creed. Você tinha uns bichões gigantes que lembravam um pouco Shadow of the Colossus. Além do estilo Souls desse game. Era um jogo desenvolvido por duas ou três pessoas apenas ali. Ou seja, um número muito pequeno pra um jogo um tanto ambicioso, assim, né? Já sabendo que era um número limitado de pessoas desenvolvendo. Ainda assim, esse jogo conseguiu me decepcionar com coisas básicas. Não foi coisas, assim, ah, pô, beleza. A movimentação é difícil de fazer, né? Um jogo 3D e tal. Ou alguns bugzinhos mais bobos. Mas o conceito de muitas coisas do jogo era muito amador, assim. Coisas que... Cara, sei lá. Se você jogar games, se você jogar um punhado de jogos que esse jogo se inspirou. Você ia ver isso. O que parece que os desenvolvedores ali tentaram surfar na Hype Souls e fazer um jogo desse estilo. Mas talvez não conhecem tão bem o Souls. Foi um pouco a sensação que eu tive. Porque você tinha mecânicas básicas do jogo. Como mapeamento de botões. Onde um botão que você utilizava pra fazer abrir o menu era o caps lock. Tipo, os mapeamentos de botão que eu nunca vi na minha vida. Muito esquisito. Você tinha um combate que até que ele era bacaninha. Ele funcionava. Dentro da proporção do projeto. Mas que ele... Com o cenário parece que o combate totalmente era bugado com o cenário. Você ia voando pra loja. Aconteceu comigo. Eu entrava em chão. Né? Eu me afundava em parede e tal. E as escadas. Eles criaram um mapa que era bem assim. Um mapa que parecia muito grande e vertical e tal. Então você se interligava os mapas com escadas. Então tinha escadas gigantes que você descia lá pra baixo do mapa. E essas escadas você não podia descer tipo deslizando. Era descendo degrauzinho por degrauzinho. Era 3 minutos descendo a escada. E descia. Você falecia. Uma vez eu fiquei 3 minutos descendo a escada. E das 3 vezes que eu morri. Duas eram bugs. Caindo no chão. E uma outra que o meu boneco voou. E aí descia a escada de novo. Então assim. Muitas coisas ficaram muito mal implementadas. A escada e tal. Ficou muito amador. Né? Então eu acho que o erro aqui foi. 3 pessoas tentarem algo meio ambicioso. Desenvolver jogos Souls 3D. Eu acho bem complexo. Eu não sou desenvolvedor. Mas sim. Já mexi em índices e etc. E não é um negócio fácil de fazer. 3 pessoas então. Até pra um estúdio de 20. Muitos jogos Souls não ficam bons. Infelizmente né. Foi um jogo bem ambicioso. E não deu muito certo. Não gostei muito desse jogo. Me decepcionou bastante. É bem fraquinho Black Faith. Redfall. Uma grande decepção aí. Este ano. Embora muitos já não estavam hypados ali pro jogo né. Entretanto eu tinha um pouquinho de esperança com esse projeto. Pelo fato de que ele está sendo desenvolvido pela Arkane. Que trouxe sempre jogos muito bons aí. Né? Como o Dishonored. Como o Prey. Entretanto o estúdio ficou bem abandonado. Eu trouxe já um vídeo contando o que aconteceu ali. Né? No background. O que aconteceu ali nos bastidores com esse game. E a gente entende o problema dele. Ele ficou muito largado. Foi um projeto mal supervisionado. E que nem os próprios desenvolvedores meio que sabiam. E já sabiam que o projeto não estava muito bom. E no fim eles não conseguiram trazer aquele carisma da Arkane. Como formas e habilidades criativas. De você passar por um mesmo problema. Eles criaram um jogo ali de mundo aberto. Com um mapa bem vazio. Bem desinteressante. Pouco posicionamento de inimigos. A IA dos inimigos era bem bugada. O combate era bem mais ou menos. Era um jogo todo mais ou menosão assim né. E decepcionou bastante né. Tinha alguns bugs também. Então assim. Nada dali que a gente esperava. Da empresa que estava por trás desse game. Ela conseguiu fazer brilhar. E o jogo realmente. Ficou entre os piores aí. Jogos do ano. E talvez mais decepcionantes aí. Caso você queira considerar assim. Forspoken né. Definitivamente aí. Um título bem decepcionante. Barra. Até ruim. Fraco. Pelo menos fraco vai. Um jogo que eu acho que é decepcionante. É meio complicado. Falar que Forspoken é. Porque eu acho que todo mundo já sabia. Que esse jogo não estava muito bom. Então. Né. Desde que a demo foi mostrada. A gente viu que o jogo era meio. É. Sabe. Mais ou menos. O combate dele eu achei até bacaninha. Não comentei. Mas. O resto do mundo aberto. Era muito vazio. Tipo. Cara. Tentei. Me dropei cara. Não dá. Esse jogo aí não me pegou não. A personagem muito chatinha. Né. Assim. O jogo ficou muito maçante. Ficou aquele mundo aberto sem graça. Com pouquíssimas atividades. Né. Inclusive foi o que eu falei do FF16. Que eu fiquei feliz. Que eles não foram para o mundo aberto. Que eu tinha medo do que se fosse. Ia ficar igual esse mundo aberto sem graça de Forspoken. E. Enfim né. O jogo totalmente marromeno. Eu acho que a única coisa que estava um pouquinho em Forspoken. Era um combatezinho. Que era bacanudo assim. Né. Até que ela funcionava. Você. Tipo. Saia andando pelo mapa rapidão com a personagem. Era maneiro. Mas. A exploração era bem pífia. As atividades eram bem sem graças. O jogo realmente. Né. Ficou muito mediano. Eu não acho que Forspoken seja horrível ou ruim. Mas ele é muito fraquinho. The Last of Us Parte 1. Para PC. Antes da gente falar né. Eu quero mostrar o critério do porquê eu coloquei o The Last of Us Parte 1 aqui. Porque eu sei que tem gente que vai falar. Pô Ades. Mas tu colocou o Jedi lá no último vídeo por exemplo. De melhores jogos do ano. E no PC ele era extremamente problemático também. Eu sei. O Long. Também com bastante problema de performance no PC. E um teclado e mouse foi horrendo dele no lançamento. Eu sei. Mas porquê que eu coloquei o The Last of Us Parte 1 aqui. Porque eu sou hater. Não. Pelo fato de que o The Last of Us Parte 1. Diferente do Long. E do Jedi por exemplo. Eles eram jogos que eles saíram juntos. Tudo juntos. O Long saiu Playstation. Xbox PC. Jedi mesma coisa. Foram jogos que saíram multi-plataforma ali. Então assim. Eles pecaram ali no PC. Mas por trás tem um jogo bom. É uma coisa toda do The Last of Us Parte 1. Só que porquê que o The Last of Us Parte 1. Eu considero aqui como um dos piores jogos do ano. Pelo fato de que o The Last of Us Parte 1. Ele é um porte do jogo. Ou seja. O Parte 1 foi lançado em setembro do ano passado. Então mais ali de quase seis meses depois. Que foi ver essa versão. E a versão do The Last of Us Parte 1. O único objetivo dela. Era ser jogável no PC. Porque foram meses trabalhando apenas nisso. São meses trabalhando apenas num porte. Pra PC. Não é desenvolvendo um jogo pra PC. É portando um jogo pra PC. E esse era o único. O único trabalho dos caras. Era trazer o jogo jogável no PC. E foi um negócio extremamente problemático. Agora eu vi as pessoas dando um. Elogiando mais ele. Porque parece que corrigiram. Tá. Mas. No lançamento cara. Esse jogo era precário. Problemas de compilado de shaders. Cara. O jogo ficava duas horas compilando shaders. E. Pra você jogar. O jogo estava extremamente mal otimizado. E problemático. E aí. Eram duas horas compilando shaders. E você já não podia pedir reembolso. Se ele estivesse mal otimizado. Então era um problema. Tipo. Ninguém conseguiu pedir reembolso. Quase desse jogo. Porque. O jogo estava compilando shaders. E você passa do período de reembolso. E você chegava lá. O jogo era bem problemático. Bem mal otimizado. Queda de FPS. Stuttering. E bugs também. Então por isso que eu considerei ele aqui. Né. Eu sei que tem outros jogos que saíram com problemas pra PC. Mas esse aqui é pior ainda. Porque. Ele saiu. Exclusivamente pra PC. Ele ficou mês de desenvolvimento. Justamente. Pra sair no PC. E falhou miseravelmente nisso. Então eu acho que merece. Mas se você quiser considerar isso aqui como uma menção honrosa. Fique à vontade. Gollum. Eu acho que se a gente colocar o pódio ali. De piorar os jogos do ano. Eu acho que dá pra gente colocar. O Gollum com a medalhinha de ouro dele ali. Vai. O jogo ele foi tão mal. Que ele até fechou. O time de desenvolvimento da empresa né. Que é da Delic Studios. E eles mudaram o ramo da empresa. Pra um ramo do marketing ali. Pra ramo de. Publicar jogos né. Eles não desenvolvem mais. Tudo isso por causa do Gollum. E o Gollum né. Era um jogo que já dava sinais ali. De problemas. Seja vender tipo uma dublagem. Por microtransação. Que era dublagem élfica. Seja gráficos bem esquisitos. Pro jogo da Unreal. O que beleza. O menor dos problemas. Mas no geral ele era bem problemático. Assim era um jogo muito mal feito. No geral mal feito. A gameplay era bem desinteressante. O stealth eram pouquíssimas ali. Opções que seriam realmente divertidas. Algumas coisas eram feitas totalmente. Sem nenhum. Assim. Sem nenhum cuidado. Série de bugs que esse jogo tinha. Tipo jogando. Jogando duas horinhas de jogo ali. Você já se encontrava com vários bugs. Lá afundando. Travando. Enfim. Assim. O jogo totalmente desinteressante. A gameplay não ficou divertida. Eles adotaram um game de stealth. Que não funcionou de maneira nenhuma. Enfim né. O jogo já dava vários sinais aí. De que não era muito interessante. Que não. Não seria muito bom né. Eu confesso que eu me surpreendi mais. Eu achava que ele seria mais ou menos. Seria um jogo mediano. Mas ele. Cai bem pra ruimzinho mesmo. Temos aqui o Crash Rumble T. Né. Outro jogo bem mediano. Pra ruim. Do Crash. Um jogo que a gente trouxe um vídeo. Comentando sobre ele. Recentemente. Também. Que o jogo flopou. Pelos motivos. Meio que óbvios. Diversos sinais aí. Primeiro que. O jogo em si. Ele é um jogo mais ou menos. E ele tem um problema de repetição. Porque ele tem apenas. O estilo de game. O que depois de alguns. Minutinhos jogando. Algumas horinhas jogando ali. Você simplesmente. Já fica desinteressado com o game. Né. Você já quer partir pra outra. E aí. Você junta isso. Com diversos outros problemas. O jogo é mais de 100 reais. É um jogo pago. O jogo tem passe de batalha. E. É um jogo aí. Que não saiu por precisão. Apenas para os consoles. O que foi outro erro. Pra mim. Desenvolvimento desse jogo. Enfim. É um jogo que vai ser esquecido. Bem rapidamente aí. E vão ter pouquíssimos jogadores. E daqui a um tempo. Vai estar anunciando. O fechamento de servidores aí. Né. Dou alguns meses aí. Pra eu estar fazendo um vídeo. Vou até recortar essa parte aí. Vamos fechar os servidores. Se eu tiver errado. Vai ser engraçado. Mas eu acho que é meio impossível. Então assim. É um jogo que. Né. Muito fraco. Feito pra farmar dinheiro. Talvez dos fãs ali. Se der certo. Se der não deu. E. Eu acho que merece. Tá. É. É zoado. A intenção dele. Você vê que é um jogo bem mal intencionadinho ali. Vai. Vai. Não é? Olha bem. Parece né. Crime Boss Rock Eye City. Cara. Esse jogo aí. Eu acho que ele chama muita atenção. Muita gente acabou vendo ele. Por causa dos atores. Né. Ele teve um marketing ali. Que mostrava muitos atores. Principalmente Chuck Norris ali. Que aparecia como. Diversas vezes. Como garoto de propaganda ali. Do game. Né. Um ator bem famoso. Mas é uma série. É um elenco gigante. Tipo. Tem aquele personagem aí do. Guardiões da Galá. Cara. São vários personagens muito famosos ali. E eu já sei daquela lanterninha. Quando é assim. Tipo. Exclamação. Quando é um jogo com muito personagem famoso. Eu fico pensando assim. Cara. Os caras torraram uma grana. Pra pagar esses atores. E vai faltar grana. Pra desenvolvimento. E eu acho que foi exatamente isso. Que aconteceu com o Rock Eye. Cara. Porque. Esse jogo aqui. Ele é meio que um GTAzinho. Com um Payday 2. Né. Você cria uma cidade. De crimes ali. Você controla ali uma gangue e tal. E você né. Contrata essas pessoas e tal. Inclusive. Você pode fazer as missões ali. Com essas pessoas que você contrata. E as missões são missões estilo Payday mesmo. Né. De você pegar as coisas. Tomar as coisas. De forma inapropriada. Né. Aí vai vindo polícia ali. Você tem que lidar. Lidar com a câmera. Né. Entretanto. O jogo ele era bem desbalanceado. Ele é um jogo roguelike. Tá. Então tem ali o roguelike também. Onde você perdia. Você perdia muita coisa. E se você fosse ali com o próprio chefe do crime. Você tipo. Resetava tudo. Você só mantinha algumas coisas com você. Mas era. Mal implementado. Era um jogo muito desbalanceado. Por exemplo. Você tinha hordas muito gigantes. De policiais muito rápidos. Você tinha muito desbalanceamento. Bugs. Policiais que conseguiam acertar você. Às vezes atravessando paredes. Então assim. Um jogo ficou bem desbalanceado. E depois. Ele ficou muito repetitivo. Ele repetia muito rápido. Né. Então. O roguelike é um jogo feito pra repetir. Mas você precisa. Usar artimanhas. Pra galera se sentir motivada. A repetir ali. No ronkai. No ronkai. Isso meio que. Não rolou. Né. O jogo é considerado. Inclusive por alguns. Antes do golo. Era considerado até. O pior jogo do ano. Infelizmente. Né. Um jogo aí. Que eu gosto do payday. Por exemplo. Poderia ser interessante. Mas ele não é bom. Ele tijoa bem rapidinho. Meus queridos. Esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Um grande abraço. Um beijo. Até a próxima. E tchau.